Estamos começando agora a coluna Giro Business e na minha companhia, fundador e CEO da Blau Farmacêutica, Marcelo Han. Marcelo, aproveitando a sua companhia, com o objetivo de levar informações aos assinantes do canal Band News e aos ouvintes da rádio Band News, eu tenho uma pergunta que envolve a cadeia produtiva do setor, uma cadeia na sua base constituída pela importação, produção, distribuição e comercialização. Isso dito, eu pergunto, como encontra-se a maturidade, a integração da cadeia, promovendo eficiência ao setor? Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que a gente tem a Brasil Dependência do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. Então, a grande maioria da indústria brasileira ainda depende da importação dos ingredientes ativos que vão na composição dos medicamentos. A gente usa alta tecnologia, planejamento, sistemas de inteligência artificial, para a gente estar fazendo a programação, passando essa informação ao fornecedor para fazer a importação. No caso da Blau, a gente já está fazendo alguns IFA já no Brasil de biotecnologia, que são medicamentos de alto custo, de grande complexidade, que é o nicho do nosso negócio. Perfeito. E, no geral, a gente tem uma cadeia produtiva competitiva, eficiente, integrada na busca de melhor e sempre atender o consumidor? Sim, o brasileiro gosta de investir, então a indústria brasileira investe bastante, ela tem o que há de mais modernos equipamentos, sempre pensando em baixo custo operacional e trazer tecnologia. A própria agência reguladora exige que você tenha rastreabilidade em todo o processo. Marcelo, e qual é a dificuldade que a cadeia encontra na busca dessa eficiência, dessa integração? Eu acho outro custo, esses investimentos custam caro, a gente não tem maquinário no Brasil, precisa na grande maioria da indústria farmacêutica, a gente importa tudo, então é muito dependente de importação. Fica a torcida do Giro Business para que, de fato, esse cenário mude, melhorando a eficiência, a competitividade e permitindo que os empresários brasileiros sigam investindo com qualidade. Como foi comentado por ele, pelo CEO e pelo fundador da Blau Farmacêutica, Marcelo Han.